É, mano, onde caminhamos? A terra de pedra, meu curado, sabe? Na zona azul, cotidiano difícil Mantenho proceder, quem não consegue tá fudido É zona azul, maluco, cotidiano difícil Mantenho proceder, quem não consegue tá fudido Eu insisto, persisto, não mando recado Eu tenho algo a dizer, não vou ficar calado Fato que tomou no ar, nunca me convenceu Mas olha a vida, bem-vindo a vila, pro meu bairro doce Corre escada, sente que inocente, chantagem Cambezinho faz acerto, depois mata na crocodilagem Absurdo, não me nudo, nesse público Dinheiro sujo, constantemente nos traz no futuro Faltos amigos e aliados, pensando em ganhar Não adianta passar pano, o pano rasga Mundo cão, decepção, constrói e transforma Pivotada da quebrada, num transporte pra droga Zona sul, conheço o povo todo inibido Tanta promessa, enrolação, acaba nisso De Vila Olímpia, Rocinha, com um difundão Olha lá, se liga aí, lá está, é o canão Piolho, uma conexão, BQ nega Gil Parque Independência representa Binho e Gil Nem um pio, só no sapatinho Por isso eu dou valor, vem da goela que castou Mano, pela moça, pela horde, um aposento Melhor que o veneno, viver livre no extremo Anarde contra o vento, jardim edite Casa do norte, o papo é sério Ciclone, o super-homem vive no inferno Aqui estou, demorou, zona show Domingão à tarde, o sol tá forte Aí ladrão, é raridade Fui por vai, vai, trocando o louco O neném, o sagate E o Eduardo, muito louco, no passate Tom Paloso, penebroso, toca a fita, vai nele Ouvindo o racional e passear no parque Noventa e cinco, abalou, ababorou cidade Quem é, me cumpriente, quem é rap, sabe Na zona sul, maluco, cotidiano, BQ Não entendo, profeta e futebol